A TV Cidade 10, parceira TVE, valoriza o que é nosso. Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui. Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade com uma equipe que é nota 10. É a TV Cidade 10, levando Livramento e Ribeira para o mundo. Uma TV sem fronteiras. Estância velha graúda, de tantos rostos e cruzada, Sem ter porteira cadeada e nunca negaste um poço. Com vários tipos de tosas, várias marcas e tropilhas, Onde apeia e desensilha até o mais perigoso. Estância grande de tantos, essência versão teu dono, Atirada no abandono, criando anônima cega, Mas pastoreio na nega, passa seca ou tem a geada. Dos pobres e a invernada, que largue pra sorte entrega. Corredor e estância grande, que é minha, é tua e é nossa. Sem imposto ou documento, sem placa e bala caloça. Lindeira com outras tantas e uso fruto de quem possa. Estância onde tem de tudo, selos, várzeas e coxilhas, E assombradas por onilhas, é o galpão da pionada. Estância de boa guarda, com a seca às vezes em pedaço, Onde a mangueira é um laço, junto a uma cincha apertada. Sem patrão, sem empregados, sem sede, luxo ou riqueza, Somente a mãe natureza que mantém pasto plantado. O campo sempre povado, dando renda a tantos pobres, Que passam catando os cobres, tropeando ou criando uma corredor. Estância grande, que é minha, é tua e é nossa. Sem imposto ou documento, sem placa e bala caloça. Lindeira com outras tantas e uso fruto de quem possa. Lindeira com outras tantas e uso fruto de quem possa. Lindeira com outras tantas e uso fruto de quem possa. Campone, espeto e arreia dor, poncho, pecelo e um pelegão, Quatro buçal e duas maneias, e uma costela gorda de capão. Ádio de pilha, erva e rapadura, trego e ferro pra pata e pra mão, Eu me larguei lá pros olhos d'água, foi de carona com um caminhão. Eu me larguei lá pros olhos d'água, foi de carona com um caminhão. Passei uns dias lá com o pessoal, aderbaçando minha cavalhada. Com seu Nadir, o Fernando e o Carlito, eu ajudava e já morri e guarda. Sentei os ferro e parenei o toço, puso-se em cerro e puso em mangueirada. Tomei uns matos e ajeitei a mão, Lareava o dia e agarrei a estrada. Tomei uns matos e ajeitei a mão, Lareava o dia e agarrei a estrada. Ao trote manso cruzei no cerrito, Na sociedade segui meu caminho. Eu tinha feito essa volta com o tique, Mas dessa feita me larguei sozinho. Às onze horas subi o pedregal, De meio-dia cheguei num buzim, Com a carne assada e um potro na colher, Ali encontrei o amigo gaviãozinho. Com a carne assada e um potro na colher, Ali encontrei o amigo gaviãozinho. Pegamos a estrada do passo da guarda, Dobrei no hilde e fumo ao sarandim, Até pialando uma vaca na estrada, Pra ordenhar bem coisa de guri. Fizemos o pouso lá na São Miguel, Estância antiga que tem no Cati, Dando uma mão pro tio Ivo Martins, Tava o tropeiro Hilário por ali. Dando uma mão pro tio Ivo Martins, Tava o tropeiro Hilário por ali. Por lá ficamos e já deixamos potro, Visita réia ligeira de fato, Já demos volta e entramos na várzea, Vamos atalhando em direção ao mato, Desencilhamos na boca da noite, Na firma grande marca a carrapata, Posei tranquilo na estância do umbu, No chapadão ali do cerro chato, Posei tranquilo na estância do umbu, No chapadão ali do cerro chato, O gaviãozinho ficou na estância, Porque Erepião já tava lá ajustado, Eu no outro dia meio garoando, Me fui de poncho e chapéu de zabá, Pusos arreio na minha tordilha, E acolherei a mula com o gatiado, Fui para lá no passo do mingote, E esse volteio ficou registrado, Fui para lá no passo do mingote, E esse volteio ficou registrado, Obrigado! Uma noite eu tive um sonho, E acordei lavado em pranto, Por encontrar com um amigo, Me comovo quando eu canto, Sobre uma nuvem do céu, Desceu em forma de um santo, Num gesto muito ondoso, Eu vi o Nelson Cardoso, Todo vestido de branco, Eu vi o Nelson Cardoso, Todo vestido de branco, Perguntou como é que eu tava, E aquilo me comoveu, Perguntou por seus amigos, Seus fãs e parentes seus, Me disse eu me encontrei, Lá com grandes amigos meus, Com minha fé e minha crença, Eu me livrei da doença, E estou bem junto de Deus, Eu me livrei da doença, E estou bem junto de Deus, Seu Nelson, eu fiquei contente, Saber que o senhor tá bem, E que Deus me reservou, Um cantinho no além, Ninguém fica pra semente, Nossa hora um dia vem, Peço que descanse em paz, Porque Deus sabe o que faz, E nós não somos ninguém, Porque Deus sabe o que faz, E nós não somos ninguém, O homem do vale quatro, Chapéu grande e melenudo, E os trabalhos dessa vida, Doença passou de tudo, Aguentou firme o tirão, Foi um taura garronudo, Teve momentos de glória, Deixou seu nome na história, O gaiteiro dos canudos, Deixou seu nome na história, O gaiteiro dos canudos, Oh meu Deus eu te agradeço, Pelo sonho que eu sonhei, Através dessa mensagem, O meu amigo encontrei, Na hora da despedida, Eu confesso que chorei, Sorrindo me deu um abraço, Pois é surmindo no espaço, E nesse momento acordei, Pois é surmindo no espaço, E nesse momento acordei, Obrigado. Obrigado. Desde Guri, esta é uma balda que eu trouxe, Atiro só de bocada, Cuxada é pra comer doce, Se é sobre lombo, Sem ter resto de rodilha, Atiro e vira o cavalo, E ouça o tirão na presilha, De Três Gamal, Tem um sovel da madureira, Feito pelo Tique Souza, E o seu Anselmo Silveiro, De Três Gamal, Tem um sovel da madureira, Feito pelo Tique Souza, E o seu Anselmo Silveiro, Sou réu gaúcho, De onze braça e reforçado, Delação touro do meio, Atalho e desetatado, Meu tirador, Que escora firme e segura, Praticamente um palanque, Que usa atado na cintura, Lá Soliviano tem um pra as marcação, Mas por ser fino, Castiga-se acaso correr nas mãos, Lá Soliviano tem um pra as marcação, Mas por ser fino, Castiga-se acaso correr nas mãos, Em castração depois do bicho levantar, Dá um pialo pra esquecer a dor, Que já te ajuda a pelechar, Não é maldade, Faz parte da tradição, Ver o mangueira de tento, Cerrando nas duas mãos, Qualquer instância, Seja onde quer que seja, Se tem índio bom de corda, Não se corre nem forceja, Qualquer instância, Seja onde quer que seja, Se tem índio bom de corda, Não se corre nem forceja, Já fui pialado, Pois é assim que a vida ensina, Mas por um laço de afeto, Nos braços daquela China, Já fui pialado, Pois é assim que a vida ensina, Mas por um laço de afeto, Nos braços daquela China, Mas por um laço de afeto, Nos braços daquela China, Mas por um laço de afeto, Nos braços daquela China, Buenas tardes, Bolicheiro, Me traz uma bem gelada, Fiz duas horas de estrada, Num tratesito chasqueiro, Pois meu torrilho estradeiro, Pra tranquear não tem paciência, Onde eu me largo é querência, Sempre disposto e parceiro, Vim rever uma guria, Que de um beijo eu tive a prova, Morena da Vila Nova, Bonita e trabalhadeira, Diz que a mãe é cozinheira, E o pai dela é bolicheiro, E eu sou um simples gaiteiro, Criou no lado a fronteira, Diz que a mãe é cozinheira, E o pai dela é bolicheiro, E eu sou um simples gaiteiro, Criou no lado a fronteira, Se ele soubesse, O que seria? Será que faria gosto, Ou quem embraveceria? Se ele soubesse, Quem sabe um dia, Que a filha do bolicheiro, E a dele ele não sabia, Eu tapeei bem meu sombreiro, Bota com cano puxado, Lenço no pescoço atado, E pra visitar a China, E a leco da gabardina, Que só em Ribeira se acha, Da mesma cor da bombacha, Feiti o da dona Norina, Teve umas balas de mel, Que é pra me adoçar a boca, Embora a minha plata é pouca, O que eu tenho me diverte, Pra quem minha vida enterte, E a carinhos me ata, Vou levar um par de alpargata, Trinta e seis ou trinta e sete, Pra quem minha vida enterte, E a carinhos me ata, Vou levar um par de alpargata, Trinta e seis ou trinta e sete, Se ele soubesse, O que seria, Será que faria gosto, Ou quem embraveceria, Se ele soubesse, Quem sabe um dia, Que a filha do bolicheiro, É a dele, E ele não sabia, Eu tapeio em meu sombreiro, Bota com cano puxado, Lenço no pescoço atado, E pra visitar a China, Galeco da gabardina, Que só em Ribeira se acha, Na mesma cor da bombacha, Feitinho da dona Norina, Reveu uma zoala de mel, Que é pra me adoçar a boca, Embora a minha plata é pouca, O que eu tenho me diverte, Pra quem minha vida enterte, E a carinhos me ata, Vou levar um par de alpargata, Trinta e seis ou trinta e sete, Pra quem minha vida enterte, E a carinhos me ata, Vou levantar de alpargata, Trinta e seis ou trinta e sete, Se ele soubesse, O que seria, Será que faria gosto, O que embraveceria, Se ele soubesse, Quem sabe um dia, Que a filha do bolicheiro, Que a dele, Ele não sabia. Eu não me atrevo a dizer, Que domo umas cordas fortes, Eu tenho bastante, E um burro veio, Que a colher os pontes, Eu penduro, Se encerro e largo o portão, São eles dois, Que domo pra mim, As cordas do burro, Eu sou ajudante, São eles dois, Que domo pra mim, As cordas do burro, Eu sou ajudante, Forma-cavalo, Forma-cavalo, Olha que a forma, Já te dá um laçaço, Forma-cavalo, Que os moçamos, Já vem pendurado na cana do braço. Forma-cavalo, Forma-cavalo, Olha que a forma, Já te dá um laçaço, Forma-cavalo, Que os moçamos, Já vem pendurado na cana do braço. As minhas cordas são feitas e um grosseiro, sem muito efeito e pouco corredor Eu maceteio e tapo de graxa, pra presilhar eu tomo um suador Mas coro magro é que aguenta o soco, depois outro criado, bruto e sentador Mas coro magro é que aguenta o soco, depois outro criado, bruto e sentador Forma cavalo, forma cavalo, olha que a forma da tela um laçaço Forma cavalo, que os buçal, já vem pendurado na cana do braço Forma cavalo, forma cavalo, olha que a forma da tela um laçaço Forma cavalo, que os buçal, já vem pendurado na cana do braço O botordilho apelido em martelo, que a colherada ou potro faz gambê Use esse nome porque é quase um metro, que de cabeça tem esse sotê E as orelhas se arranca-se fora, dá pra fazer até um par de chancê Forma cavalo, forma cavalo, olha que a forma da tela um laçaço Forma cavalo, que os buçal, já vem pendurado na cana do braço Forma cavalo, forma cavalo, olha que a forma da tela um laçaço Forma cavalo, que os buçal, já vem pendurado na cana do braço Forma cavalo, que os buçal, já vem pendurado na cana do braço Talvez seja muito pouco o patrimônio que eu trago, mas eu vivo muito bem E o que eu tenho tá pago, um par de arreio sovado E o chave é esfora gás, despoto e mais resumado É só o que eu tenho e me basta, onde eu ando, eu ando bem Bem tranquilo e sem receio, que eu não tenho, eu logo faço Amigos foram de apeio, não acumulei riqueza É pra não pagar imposto, mas tenho pão sobre a mesa E um sorriso no meu rosto No mais espero da vida, o campo sem alambrado O sol formigando longo e eu onde ando em todo lado No mais espero da vida, o campo sem alambrado O sol formigando longo e eu onde ando em todo lado Um dia eu achei meu rumo, ainda cedo na infância Lá quando cursei a escola, o velho galpão da estância E foi ouvindo os mais velhos que aprendi tudo o que sei Parei os ossos de ponta e pra o mundo me larguei Desde então pelo caminho, copiando com esperança Retorno sempre que posso pra mãe das minhas crianças Por hora venho enredado, com pensamento comprido Eculutando na estrada, talhas de sonhos perdidos No mais espero da vida, o campo sem alambrado O sol formigando longo e eu onde ando em todo lado No mais espero da vida, o campo sem alambrado O sol formigando longo e eu onde ando em todo lado Muito obrigado A TV Cidade 10, parceira TVE, valoriza o que é nosso Muita informação, notícias, atualidades, você vê aqui Um trabalho que é feito com muita seriedade e qualidade Com uma equipe que é nota 10 É a TV Cidade 10, levando livramento e riveira para o mundo Uma TV sem fronteiras Tchau, tchau O que é isso? Legenda Adriana Zanotto